O Marcos até começou com a pergunta, falando assim, olha, eu sei que é uma pergunta muito difícil. Na verdade, todos nós temos curiosidade de ter aquela fórmula secreta, a fórmula milagrosa de um sal proteinado, de uma ração, de um composto e tudo isso, gente, é um ponto de facilidade para que nós possamos criar na nossa cabeça uma resposta muito fácil na nutrição das nossas vacas, dos nossos ruminantes. E na verdade, Marcos, a gente tem que entender que um complemento ou um suplemento, onde o sal proteinado está catalogado, ele nada mais é do que uma análise do que a sua vaca precisa pós-comida do que ela tem. Então, se eu tenho, por exemplo, um terreno, um solo muito bem corrigido com todos os índices de enxofre, de magnésio, de cálcio, de fósforo, de etc., eu vou ter uma planta que cresce contendo tudo isso, né? Eu sei que isso é o mundo perfeito e que muitas vezes isso não acontece na pecuária. E por isso que nós precisamos gerar complementos ou suplementos, como é o caso do sal proteinado. Outra coisa que nós precisamos entender é que tudo que nós vamos entregar para a vaca, em primeiro momento, nós vamos alimentar a sua população microbiana, que está lá no Rubem, né? E ela quer o quê? Ela quer comer, ela quer se multiplicar cada vez mais e a gente quer que ela morre também e tenha essa vida, o ciclo de vida muito rápido, porque depois, se ela morrer, a gente vai ter na absorção da vaca o que a gente acredita que é muito rico, que é a proteína microbiana, na hora que ela vai no intestino delgado. Mas o que nós estamos falando aqui, Marcos? Não existe a fórmula milagrosa. Existe fórmulas, sim, que elas podem ser colocadas em qualquer fazenda, né? Que o consumo possa ser de 0,1% a 0,2% do peso vivo do animal. E que essa fórmula tem que conter uma fonte de proteína, uma fonte de cálcio, uma fonte de sal, uma fonte de energia. E aí vários possuem o segredo de usar ureia, usar sal branco, usar sal mineral, usar farelo de soja, usar milho moído, né? Essa seria a base muito fácil de fazer um proteinado. Mas eu aqui, sem conhecer a realidade da sua fazenda, sem conhecer a demanda nutricional das suas vacas, das suas bezerras, das suas mobílias, eu não consigo montar uma fórmula correta para que você possa colocar no seu gado. Isso precisa ser avaliado. E esse que é o erro de muitas pessoas. A gente muitas vezes não avalia nada e a gente quer ter uma resposta rápida. E na verdade isso não funciona. É jogar dinheiro fora. Por isso que o mundo está cada vez mais indo para a pecuária de precisão, aonde existem mensurações cada vez mais assertivas, corretas, para a gente gerar respostas mais eficientes. Então fica a dica aí, viu, Marcos? Grande abraço para você.